Música Estamos aqui no Parque de Exposições, onde está acontecendo um evento espetacular. Um evento bacana, o nome do evento é Por Que Ler Faz Bem. Nós vamos mostrar tudo para você sobre esse evento e vamos conversar também com a Secretária de Educação, a Angelina Monteiro, que vai falar tudo para a gente desse evento, desse projeto bacana. Vocês que já vêm acontecendo nas escolas e hoje aí, no final desse programa aqui no Parque de Exposições, vem comigo. Chegando aqui, já mostra aqui, linda decoração aqui. Linda decoração desse espaço aqui. Vamos mostrar a decoração e ao fundo ali, olha o barulho das crianças felizes da vida. Ou seja, com esse projeto, vamos mostrar tudo para vocês. Vem comigo. Música Pessoal, é isso aí. Estamos aqui com a Secretária de Educação, a Angelina, num projeto, ou seja, espetacular. Um projeto muito bacana, que vai falar para a gente um pouquinho desse projeto Por Que Ler Faz Bem. Isso. Esse projeto, Reginaldo, é um projeto de leitura que nós desenvolvemos junto às escolas municipais. Nós temos 11 escolas hoje na rede municipal, distribuídas entre a zona urbana e a zona rural. E aí é um projeto proposto pela equipe da Secretaria Municipal de Educação para ser desenvolvido em todas as escolas. E hoje o que a gente vai ver aqui é a culminância desse projeto. A seleção de alguns trabalhos que foram desenvolvidos nas escolas e a gente vai apresentar aqui hoje para toda a rede. Isso é interessante. Esses alunos da rede, apenas aqui das escolas da área urbana ou também tem área rural? Da zona rural também. Nós temos 7 escolas na zona rural. Então eles também vão estar, todos estão participando aqui conosco. O objetivo principal desse projeto é despertar os alunos o gosto e o interesse pela leitura. A gente está vindo aí de um período de pandemia, praticamente dois anos sem aula. Então a gente vem pensando em estratégias para despertar o gosto dos nossos alunos pela leitura. E esse é um projeto que foi pensado, como eu falei anteriormente, pela nossa equipe, juntamente com as escolas municipais, que graças a Deus está dando muito tempo. Várias ações já foram desenvolvidas na escola e hoje a gente vai fazer a culminância com isso. Bacana e é algo também inovador, né Angelina? Porque eu percebo aqui no olhar de cada criança, ou seja, isso vai ficar gravado na memória dessas crianças. É algo inovador na educação do PESA, inclusive. Nós organizamos junto aos diretores das escolas, municipais, professores, serventes. Está todo mundo mobilizado para a realização desse projeto hoje aqui. A gente, nós conseguimos trazer nossos alunos, né? Os motoristas, a rede toda, todo mundo hoje está envolvido com o projeto do QLê Pazbã. É isso aí, Angelina, que está feliz da vida, ou seja, todos nós estamos muito felizes da vida. Quando se trata de educação, é a felicidade que explora. No que sentido? Chegaram alguns veículos novos, alguns ônibus novos para a rede de ensino também? A rede municipal de educação chegaram. Tem mais alguns ainda para a gente receber. A gente, nós já está, até já estamos usando alguns deles. Nós estamos reorganizando já a nossa prota para trazer mais melhoria aos nossos alunos, né? Isso é interessante. Então esse projeto começa agora pela manhã, se estende até? Até a tarde. Agora é somente os meninos da educação infantil e anos iniciais e a tarde que vocês estão novos. Então antes que nasce fundamental deles. Isso aí. Obrigado aí a secretária. Ah, eu que agradeço. A secretária trabalha, que está trabalhando muito. Graças a Deus. E parabéns, secretária. Obrigada. Eu estou acompanhando aí o seu trabalho. Gente, é difícil, não é fácil. É, muito desafio. Quem está de longe, imagina, ah, poderiam fazer isso aqui. Não é fácil. São José Lindo chegou trabalhando muito, inclusive, na reforma das escolas, ampliações de escolas. Agora, com essa aquisição de novos veículos aí para a educação, é algo que, às vezes, as pessoas querem aquilo, ou seja, a curto prazo. É. E é um trabalho que tem que ser feito a longo prazo, construindo. E a nossa educação, não é à toa que você se desconta aí em todos os quesitos, pela boa gestão e eficiência aí, tanto da prefeitura, né, em parceria com a secretária de educação, que tem uma visão diferenciada aí na nossa educação. Obrigada. Claro, Reginaldo, que tudo isso está sendo possível, graças a Deus, nem primeiramente a Deus e ao Fabrício, a Aline, que é uma gestão comprometida, nem que tem um olhar também diferenciado na educação, tem usado muito suporte. E aí, graças a Deus, estou dando tudo certo e a gente vem buscar a gente para a minha vida. É isso aí. Isso, Ale, é com grande alegria que nós recebemos esse exercício aqui hoje. A gente gostaria, desde já, de agradecer a presença de cada aluno, de cada aluno, de cada funcionário, que contribuiu para que esse evento acontecesse no dia de hoje. Para nós é um motivo de muita honra, muita alegria, a gente, com tanta coisa acontecendo aí, né, como eu venho falando sempre, o fim de uma pandemia, e, com tão pouco tempo, a gente conseguiu fazer um evento desse tamanho, né, nós vamos ter outros dias aqui lá no Parque de Produção, que é a primeira, vamos ter uma pessoa presente na contrateira com os nossos alunos. Então, assim, nada disso seria possível se cada um tivesse contribuído, se cada um tivesse feito a sua parte. O que foi a batalha dos professores? Bom, meus amigos, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite que me foi feito à Secretaria de Educação, aqui que é da nossa sociedade. Mesmo sabendo da minha idade avançada, mesmo assim, tive o privilégio de ser convidado a comparecer neste evento que vocês promoveram. Não é à toa que a cidade de Peçanha carrega esse nome, a cidade da cultura mineira, aonde aqui tem tantos artistas, vamos dizer assim, escritores e eu tenho o prazer de estar incluído entre eles, aquele escritores, aquele escritores que não tem o de bloco. Então, minha filha, eu agradeço o convite que me foi feito, para que, não sei se no próximo encontro, se promover aqui, eu estarei presente, porque a minha idade já está bem avançada, 91 anos. Então, eu quero deixar aqui, e nos parabéns a todos que concorreram aqui, que estão presentes, todos os escritores de Peçanha, a dona Maria, a dona Maria Novo e outros mais. São doutores, mas assim, eu quero deixar também um abraço à dona Maria, que tanto me protegeu, e me ajudou na competição do meu filho, em dois meses. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto